Boa noite, boa noite, boa noite, muito boa noite. Nós estamos iniciando aqui pelo canal em questão mais uma edição do programa Página 2. Programa de informações, debates de ideias, onde o internauta é quem faz a pauta. Hoje aqui nós vamos tratar vários, vários assuntos. Não será apenas um assunto. São várias pautas. Mas, de imediato, de imediato, vou parabenizar uma internauta que sempre está aqui conosco. Sempre, sempre, sempre. Nunca arreda a pedra aqui dos nossos debates. E hoje ela me mandou uma informação ali, me marcou no meu Facebook. Eu fiquei muito feliz. Até a chamada do programa, o chamado do programa é exatamente sobre esta ação que ela faz voluntariamente. Junto com algumas vizinhas, tem o apoio aí de vários setores da comunidade. Nós mesmos aqui pelo em questão, seguidamente a gente faz alguma cobertura, algum apoio lá. Boa noite, Oneide Vaz. Trata-se do trabalho voluntário da minha amiga Josiane Rodrigues. A Josiane, ela mora ali no bairro Nilo Gonçalves. E hoje, ela registrou no Facebook dela lá, lá no particular dela. Hoje é um dia muito especial. Vou ler aqui o texto que diz lá que... Texto muito legal. Chegamos a 102 animais castrados pelo projeto Amigo Castra. Projeto que veio a somar e ajudar tantos animais que precisam de uma castração. Animais de pessoas carentes. Eu fiz uma vaquinha para castrar três cães de pessoas carentes. Não é só assim, né? E hoje chegamos a 102 castrações. De 1º de maio a 14 de novembro. Aliás, a 14 de outubro. Bom, isso não conseguimos sozinhas, diz o post da Josiane. É graças a vocês, vocês que ajudam no Pix, que fazem doações que possam permitir castrar estes animais. Tem muitas pessoas envolvidas nessa conquista. Muitos anônimos. E ela fez aqui o registro que eu vou ler, né? Bazar da Xepa. Conexão Animal. Mas você, amigo, que nos fez achegar a este número de animais castrados. Ao amigo que ela marcou o nosso nome, de Tarso Paulo, Alex Stanley. Que ajudaram com a divulgação do projeto nas redes sociais, no jornal em questão. O amigo que fez o marketing, ver copy, comunicação e publicidade. Muitos amigos envolvidos para que o sonho se tornasse uma realidade. É, meu muito obrigado. A veterinária que nos auxilia neste projeto é a Débora Almeida. Legal, parabéns aí a veterinária Débora Almeida. A clínica Atendivete, também que nos auxilia nas castrações. Meu muito obrigado a cada um de vocês. E vamos rumo a 200. Bom, eu não baixei aqui, foi falha minha não ter baixado o card, que está ali com o celular. Como a Josiane está aí, eu até vou pedir, eu vou ler aqui, mas vou pedir para a Josiane deixar o pix deste trabalho dela. Porque ela sempre está postando aqui no Face também, prestando contas, fazendo os apelos e prestando contas do que é feito. Então, aí está aqui, 014.707.570.01, certo? Isso aqui é de um CPF. E aí, a realização aqui, o pessoal do projeto Castra Amigo, tem o bairro Nilo Soares Gonçalves, também a Vercupi, de publicidade, e a veterinária ali também. Está aqui os dados todos. Então, a gente está ajudando aqui a Josiane a prestar contas disso, divulgar, que é um trabalho, como ela disse, foi de improviso lá para castrar três animais. E aí se envolveu diretamente em um projeto aí, vitorioso. Para ver como o gesto de cada pessoa que queira mudar o seu entorno faz total diferença. Nesse caso, para os pequenos animais e para os proprietários, aquelas pessoas que querem cuidar dos animais e, às vezes, não têm condições de arcar com todas as despesas. Tem ração, tem castração, tem vacina, tem que cuidar, tem um probleminha, tem que ser responsável. Não adianta jogar, pegar cachorro, gato ou outros animais. Assim, o primeiro problema que vem já descarta os animais. Não é assim. São da família. Então, Josiane, está ali o Pix da Ajuda. 014-707-570-01. Certo? Castração para quem quiser participar. Lizete Rodrigues Passamani. Boa noite, Paulo. Obrigado. Boa noite para ti também. O Alex Stanley. Boa noite. Ana Fontenelle Guedes. Boa noite para ti também, Ana. O Aneide Vaz. Vamos. Eu vou pedir para vocês compartilhar o máximo possível aí nos grupos que vocês fazem parte, nas listas de transmissão também pelo WhatsApp. para que a gente possa fazer um programa bem legal. Bem legal. E quanto mais o Facebook reconhecer que tem pessoas aqui nos seguindo, nas lives, mais ele nos ajuda. Certo? Isso também é uma outra grande verdade. Quanto mais o Facebook reconhecer que nós estamos ligados, ligados, né? Então, mais ele nos ajuda. A gente vai fazendo aqui dentro do possível. Então, em tempo real, né? O... Quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais que eu tenho aqui? Deixa eu só ver. Então, pessoal, vamos... Vamos abrir o programa aí, então, pedindo para vocês para que compartilhem. Esse é o primeiro caminho. Certo? Esse é o primeiro caminho. É importante para nós aqui. Ali para os grupos, né? E também no WhatsApp aí. No WhatsApp também, que é muito importante. Muito importante mesmo. Eu deixo só... Bom, o Grêmio, agora há pouco, no final da tarde, anunciou o treinador do América, o mesmo em que tomou 3x0 do Inter neste final de semana, será o novo técnico. O Mancini já foi jogador do Grêmio, já foi técnico do Grêmio também, né? E outra vez ele foi substituído pelo Felipão. Agora veja como são as coisas, né? Agora, ele está substituindo o Felipão. E ele foi jogador do Felipão também, na época que o Felipão foi uma das vezes, das tantas vezes, que o Felipão foi técnico do Grêmio. Lá estava ele. Lá estava ele. Então, não é de hoje. Essa incursão aí do Mancini no grupo treinando o Grêmio. E a história dele com o Grêmio tem uma certa relação aí já de quase 30 anos. Magda Rocha, boa noite. Para ti, minha colega. Renato Ferreira Orneles, boa noite. Então, para quem não sabe o porquê que a Josiane está colocando esse pix aí, vamos retomar, né? Ela tem um trabalho ali de voluntária no bairro Nilo Soares Gonçalves, juntamente com outras amigas. Eles vêm arrecadando dinheiro para poder fazer castração de pequenos animais. Aqueles animais domésticos cujos proprietários não têm condições de castrar seus pets. Então, a Josiane começou um trabalho meio que por acaso e acabou que hoje ultrapassou mais de 100 animais castrados aí com essas colaborações da comunidade. Muitas vezes, a Josiane também faz campanhas aí para conseguir ração, né? Ver que é um trabalho louvável, relevante e de muita dignidade. Parabéns aí à Josiane, né? Pela iniciativa. Magda Rocha, vão terminar de enterrar o Grêmio. Pois é. Também acho, mas... E, aliás, está assistindo. Santa Verônica Oliveira Costa está assistindo. Obrigado. Gaspar Nogueira Júnior também está assistindo o programa. Compartilhem, pessoal. Compartilhem, que eu preciso muito que vocês compartilhem. Vocês viram aí, né, que está nas redes sociais. A gente até compartilhou, pela parte da manhã, aqui no Facebook, há uma certa repulsa, vamos dizer assim, dos atos acontecidos hoje pela parte da manhã, lá em Brasília, promovidos pela MST, que estavam dormindo num ataque a uma das sedes que lidera, politicamente, os produtores de soja no Brasil. Então, eu vou colocar aqui também o nosso Pix, para quem quiser, para quem se sentir à vontade aí também. Vamos aos fatos. Certo? Vamos aos fatos. O que aconteceu? Aconteceu isso aqui, ó. O vídeo está aqui. A gente publicou esse vídeo hoje nas redes sociais também. Ele está de grande repercussão em praticamente todos os sites do país. Bem, pessoal, estou chegando aqui na sede da ProSoja. Eu filmei o pessoal saindo. Cheguei aqui nesse momento. É o agro que está sustentando o Brasil e a soja é só um dos produtos do agronegócio. Uma verdadeira barbaridade é um despropósito, uma agressão aos funcionários que trabalham na entidade, uma falta de respeito total com o país. É só isso aí que vocês têm que ver o que está ocorrendo no nosso Brasil. É uma verdadeira barbaridade. Este é o primeiro vídeo. Depois tem novamente um outro vídeo que aí já é da parte interna do local lá da sede da ProSoja, né? que é o seguinte. Vamos ver aqui se eu acho ele. Que é da parte interna. Da parte interna lá para a gente... Depois eu vou mostrar outra coisa para vocês. Vamos mostrar todos os lados. ...Sales, na Iredes Filho. Nós estamos aqui na sede da ProSoja. Hoje, às 7h30 da manhã, um grupo do MST, mais outros grupos integrantes invadiram a Sá, só a sede da ProSoja, da Brás, do Canal Rural. Entraram dentro do prédio, como vocês estão vendo. Fizeram todas as pichações, como vocês estão vendo aqui. Agora, é muito sério, porque é uma invasão a todas as entidades. que fazem parte do nosso... dessa... desse prédio. São entidades privadas. A pichação é geral. A invasão... Não sabemos o que motivou isso. Tudo indica que é uma agressão ao Presidente da República e não a outra questão, porque o ataque é direto ao Presidente da República. Então, vocês vejam que, em pleno dia de semana, às 7h e pouco da manhã, do dia 14 de outubro, nós temos aí mais uma agressão contra a República Federativa do Brasil, na pessoa do seu Presidente da República, e não existe providência de nada. Ninguém foi preso, a polícia está aqui apenas tirando fotografia, cumprindo a sua função técnica, porque eles foram muito rápido, aproximadamente 60 ou 70 pessoas. eu cheguei a presenciar, trouxeram corta metal, alguns equipamentos para forçar a abertura das portas. É uma invasão notória, violenta, agressiva e não acontece nada. Então, o país tem que ter novo alinhamento, tem que ter um... A indignação é muito grande. A vontade que dá, vocês sabem qual que é, não é? Mas, nós não podemos andar armado, nós não podemos fazer uma série de situações, não podemos nos defender, porque temos aí grupos dentro dos nossos, dentro do setor judiciário que possivelmente apoiam isso. Porque... bem, este aqui é um outro trecho, né, das pessoas que se sentiram vítimas. O que que aconteceu na verdade? Então, vamos lá, o que aconteceu na verdade foi isso aqui. E aí, vocês tirem a conclusão de vocês? todos os dias. Ocupa, revistir, conduzir! Ocupa, revistir, ocultar, revistir, ocultar, revistir, ocultar, revistir, revistir, revistir! E aí, o que vocês acham, hein? Qual é o modelo que vocês... Porque aqui hoje ficou definido dois modelos, né? Setores produtivos, que tem uma casa arrumada, e um outro setor que vandaliza como instrumento, como ferramenta política. Então, eu fico pensando no seguinte, né? Imagina assim, Alegretti, que vai entrar num... Vai entrar num... Numa espiral aí, um período de crescimento em função da soja. Que vem crescendo economicamente, que isso garante empregos e tal. Tem que lutar agora pra aqui e garante emprego. Imagina se o pessoal começa a entrar nas fazendas de soja e tacar-lhe fogo. E se os produtores reagem, porque estão armados, vão ser... Se vitimizar, dizendo que foram atacados por homens brancos, maus, capitalistas e não sei o quê. Hein? Qual é a opinião de vocês sobre isso? Qual é a opinião de vocês? Eu vou aqui seguir tocando... Antes de... Pra responder aqui também, Diz o Renato Dornelis, De novo esses vagabundos fazendo o que querem. País sem lei, não temos presidente quem manda STF. O Neide quer saber sobre a questão... Viu, Neide? Sobre essa questão aí da Claro. Olha só, não tem dica pra cancelar as chamadas da Claro, que oferecendo pacotes e planos da internet. Eu tenho dica. A gente bloqueia e eles ligam de outro número. Tá demais. Ligam direto pra gente. Isso que não tem nada de planos desta operadora. Tem que ir no Procon. Já tem jurisprudência sobre isso aí. Inclusive, já vi decisões. É só procurar no Google. Entra com um dano moral. Estão causando dano, sofrimento mental e dano moral. Aí eles sossegam o facho. Michelle Amabile tem que tacar fogo no rabo desses vagabundos. Um bom relho já resolve. Esse é o sentimento generalizado que eu vi nas redes sociais hoje. Eu não sei se esse tipo de coisa vai favorecer a eleição de um candidato que lhes dá apoio. Sinceramente, eu não consigo, porque eu acho que o Brasil já se desintoxicou desse tipo de situação que a gente foi obrigado a conviver, no mínimo, durante quase 20 anos. Teve uma certa glamourização da Baderna, uma época aqui no Brasil, que era chique. Era chique, o pessoal, o cara que estava por cima da carne seca, você sentia o bam, bam, bam. Ele tinha que apoiar esse tipo de situação. Me parece, eu achei até que já tinha passado uma borracha nisso aí, estaríamos discutindo outras coisas. Esse tipo de retorno, na minha visão, é muito simples. Isso aí afasta qualquer possibilidade de apoio político. Então essa pauta caiu por terra. Esse tipo de prática. Prática foquista, de criar tumulto, criar focos de violência, passar uma imagem, principalmente para o exterior. Eu não sei como é que hoje não tinha jornalista estrangeiro ali, porque eles gostam muito de mobilizar. Antônio Augusto Ribeiro. Boa noite, graças a Metidieri. Boa noite. Eu não sei, sinceramente, eu não consigo entender se eles acham que isso aí vai dar certo na perspectiva política. Porque cria uma animosidade impressionante. O país já deu demonstração clara, inequívoca, que não quer se tornar uma Venezuela ou um Chile, uma quase Argentina. E me parece que cada vez mais isso vai ficando claro para a sociedade brasileira. Agora, se o outro lado, esse lado da oposição, mais violento, se ele começar a entrar com a sua agenda na sociedade brasileira, eu acho que é um solene tiro no pé. É um solene tiro no pé, porque a sociedade reage automaticamente, porque é muito simples de fazer uma distinção e uma escolha de que tipo de modelo você quer para que as pessoas decidam para ti, os governantes decidam para ti. Ou o modelo da baderna, da destruição, escolher alvos simbólicos para detonar e assim atingir todo mundo que produz. Ou que faz uma escolha, então, do setor produtivo ou do setor da baderna. Eu acho de uma burrice atroz esse tipo de tática foquista. Mas, sinceramente, não sei se o Brasil quer e vai tolerar, a sociedade brasileira vai tolerar esse tipo de ação. Relâmpagos e trovoadas no horizonte do baita chão. Começou a trovejar, realmente. Estou ouvindo aqui do nosso mega estúdio do Página 2. Euradis Marzullo, boa noite, boa noite. Pessoal, vocês sabem que Elisete Martini também, boa noite. O Luiz Chará está assistindo, mas boa noite para ti aí, Chará. Eu vou dar uma lida aqui, que é importantíssimo. É importantíssimo que está no canal, na página do site do EnQuestão. Uma notícia, que a gente vai estar, claro, esmiuçando ela mais nas próximas edições do EnQuestão. Mas é bom falar, a gente falou aqui ontem, mas vamos trazer o assunto, porque ele é importante. que é com relação ao que vai mudar, que vai mudar a partir de segunda-feira em todo o Rio Grande do Sul, com a obrigatoriedade de apresentação de um cartão de vacinação, para poder ir em bares e coisa e tal. Se os donos dos bares não cumprir essa norma, eles poderão estar sujeitos. Isso vai para baile, vai para vários eventos. Há multas e há enquadramentos. Minha opinião sobre isso é o seguinte, uma bobagem bem grande, porque vacinação não protege que a pessoa seja contaminada ou que continue contaminando os outros. Isso aqui não quer dizer nada, nada, nada. Sinceramente, não quer dizer nada. É só uma forma de controlar as pessoas, porque a vacinação não protege nem para contaminar e nem para ser contaminada. O que mais, isso é a ciência, o que mais protege, na verdade, foram as pessoas infectadas, que aí é a famosa imunidade de rebanho. Quanto mais pessoas forem contaminadas, menor o risco. Dela ser propagada. É o que diz a ciência. O resto é decisão política. Doralina. Esses FDP não devem usar azeite e nem comer pão, no mínimo. É a pregação de que é todo mundo igual, desde que todo mundo é pobre. Como é todo para qualquer país socialista, esse é o exemplo. Michel Amable, vagabundo, vai escrever, soja não enche o prato. Vai e escreve, soja não enche o prato. Então ele me diga quantos empregos ele gera, pois a soja, direta ou indiretamente, gera muitos empregos. Mas eles não gostam de trabalhar. Não adianta, Michel. Isso aí não pega neles, sinceramente. Desculpe, minha amiga, mas... Ó, pois é só direto. Aqui, ó. Falar emprego para eles é falar no vazio. Eu mesmo que falar assim... Ah, o Grêmio é líder do Campeonato Brasileiro. Não adianta, não é? Antônio Augusto Ribeiro. Depois de um ano, a prefeitura patrolou e podou o mato no corredor do Passo dos Brites, mais conhecido como corredor da Fazenda Sabrito. Legal. É, pois é. Se a vacina não é obrigatória, então, portanto, onde fica o nosso direito de ir e vir? Até porque, mesmo vacinados, transmitem e contamina. Piada pronta. Democracia brasileira. O que diz a Michele? Eu também acho... Já ter vacinou não é que... Está resolvido o problema, não. Uma carteira... A única coisa que você consegue é uma carteira legalizar a capacidade de uma pessoa ser contaminada ou contaminar os outros. Quem mais que está aqui? Quem é que mais está aqui? Doralina. Gente lixo. Só destrói a sociedade. Lembra o horror que fizeram lá no Itapororó, aquela anarquia matando animais e jogando no banheiro de banhar gado e inutilizando os tratores com areia nos motores? Tinham que pelar a chiba dessa gente. Bom, olha só. Euraides Marzulo. Boa noite, Alex. Eu me lembro bem. Eu me lembro bem daquela situação aquela vez no Itapororó. Até porque eu fui arrolado como testemunha. Eu fui um dos poucos que entrei lá depois da baderna e de toda aquela depredação feita naquela fazenda. E eu, inclusive, naquela época, aquela época lá, aconteceu o seguinte. O capitão da Brigada Militar, que estava lá de serviço, ele atendia as ordens do líder, do líder do MST. O líder do MST, o líder do MST, desculpa o termo, mas cagava na cabeça do capitão que estava lá. Ele fazia ligar diretamente para o secretário da Agricultura e o comandante da Brigada e dava ordens. Só está acontecendo isso, 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 e o cara está aí a não sei o quê, e aí passa o telefone ali e o capitão, sim, senhor, sim, senhor. Está bem, senhor. Quem mandava lá era o MST, naquela época. Era uma inversão total de valores. Doralina Regina de Oliveira. Bueno, dá para deixar de falar mal do Grêmio. Vamos ter que rever esse problema. E aí o seguinte, né, isso eu assisti, eu assisti, eu vi, mas não foi uma coisa isolada. Aqui, ó, você se lembra, naquela mesma época ali, Doralina, tinha aqui, agora tem o Decrab, acho que é o Decrab, né, que ajuda aí, a polícia, né, uma instituição civil que ajuda a polícia. Muito bem. Antes tinha o Concepro. Através do Concepro, o Sindicato Rural de Alegrete doou uma caminheta moderna para a Brigada Militar que andava mendigando. Não tinha combustível, faltava material para aí poder fazer o combate ao objeto. Muito bem. Quando deu aquela invasão ali, uma invasão que trancara a BR-290 no Lajadinho, que foi bem próximo àquela época, o governador era o Olívio Dutra. Eles pegaram a caminhoneta, aquela caminhoneta que foi doada pelo Sindicato Rural para o combate ao objeto, acabou indo, ficou na gestão, eles foram lá, buscaram com apelo dizendo que tinha que cumprir a função social e não de repressão, a caminhoneta acabou indo para o MST. Aí o MST vinha com a caminhoneta até o centro da cidade naquela época e comprava a sanduíche para todos que haviam feito toda aquela baderna ali de trancar a BR-290 e invadiriam uma pequena propriedade no Lajadinho. Eles comprava ali no quiosque, saia lotada de sanduíche e x-burger. Desde lá, ficou muito complicado mobilizarem a comunidade da Alegrete para conseguir doações ou apoio e tal. Agora conseguiram. O delegado Valeriano, juntamente com a Fátima Marquesenha e a delegada Patrícia, conseguiram, pelo DECRAB, se mobilizar para ajudar, não só para a reforma do prédio, para instalar essa outra delegacia aí. Até com mobiliário para as novas instalações. A DECRAB é a delegacia. Eu estou confundindo a sigla. A DECRAB é a nova delegacia. Então, há um movimento, recém, depois daquele episódio, lá na época do governo Olívio, recém agora a comunidade voltou a efetivamente colaborar. Porque ficou uma fissura muito grande, uma desconfiança muito grande desde aquele episódio. Vamos lá. Pedro e Pedrinho, boa noite. Lembrei do ano de 2002, quando um grupo de sem terras... Olha, o mesmo assunto aqui, olha. Vinha da BR-690 em direção à cidade de Alegrete, especificamente na frente do posto Teixacão do Caveirá. Ali, ali, naquele lugar, estavam os produtores rurais armados até os dentes. Adivinha o que aconteceu? Meia volta a Volver. Foi na mesma época. Tudo começou porque havia um mal-estar sobre esse assunto na cidade. E o então governador Olívio Dutra foi visitar o assentamento lá no Passo Novo. Quando ele chegou aqui no Caxeirau para uma assembleia ali, a coisa pegou fogo. Talvez, naquele episódio, o governador Olívio saiu daqui chicoteado, corteado, levando laço de mango por parte de piquetes. De piquetes. Jorge Silveira Vélez. Querem emprego, no entanto, depredam uma instituição de um segmento que gera milhares de empregos no agronegócio. Boa noite. Eles não querem emprego. Querem baderna. Eles não querem emprego. A maioria desse pessoal, aí tu dá a enxada para eles, alguma coisa, e eles disparam. Eles não querem uma carteira de trabalho e eles se enterram. Termina. Termina o baderneiro. Bom. O outro assunto, eu vou ir voltando, né? Então vamos ao assunto. Vamos ao assunto que eu estava tratando aqui. sobre como é que vai ser essa norma. Esta norma aí da exigência de carteira de vacina. Chamado passaporte. Chamado passaporte. Vamos lá. Então vai ter que... Vão ter que apresentar, certo? A norma valerá tanto para profissionais que trabalham no local, quanto para o público em geral. Os novos protocolos estão vigentes desde o início de outubro, mas o governo do Estado estipulou um período de transição até o dia 17 para garantir uma melhor organização por parte dos estabelecimentos envolvidos. A obrigatoriedade de comprovação vacinal foi apresentada pelo governador Eduardo Leite no dia 30 de setembro, em transmissão ao vivo nas redes sociais. É o seguinte. 40 anos ou mais. Esquema vacinal completo com duas doses ou dose única. 30 a 39 anos. Primeira dose ou dose única até 31 de outubro. Esquema vacinal completo a partir do dia 1º de novembro. 18 a 29 anos. Primeira dose ou dose única até o dia 30 de novembro. Esquema vacinal completo a partir do dia 1º de dezembro. Então, assim, né? O que são as atividades? Eventos infantis, sociais, de entretenimento, bufês, casas de festas, casas de shows, casas noturnas, restaurantes, bares e... Similares. Também para as feiras e exposições corporativas, convenções, congressos e similares. Cinema, teatros, auditórios, circos, casas de espetáculo, casas de shows e similares. Parques temáticos, de aventura, de diversão, aquáticos naturais, jardins botânicos, zoológicos e outros atrativos similares. Então, aí, tem um protocolo todo aí, né? Mas eu acho assim, ó, a minha visão particular, né? Isso aí comprova que as decisões são políticas e pouco científicas, porque apresentar aquela carteirinha lá não protege nada. É zero, zero. Porque se a pessoa tiver que contaminar e ser contaminado, vai ser contaminado. Com carteirinha ou sem carteirinha. Tanto é que a comitiva do presidente, agora há pouco, lá em Nova Iorque, os ministros estavam vacinados e se infectaram, estavam infectados. Então, é balela, conversa fiada. Alex Sterling, às vezes, que me pediram a carteira, eu mostrei, mas também pedi que me mostrasse. É, essa é uma obrigatoriedade. Quem está te pedindo tem que ir, né? Se é para proteger mesmo, né? Então, vamos ver tudo que está na lei. É aquela história que está um texto circulando. Então, eu quero ver o teu exame de toxicológico dos últimos 40 dias. Você tem aí os exames também de vacinação para outras? Sarampo, catapora, não sei mais o quê. Vai saber de tudo. Ah, que mais, que mais, que mais, que mais? Não é, mas para falar do Grêmio, não vou falar. A pedida do Hora, não vou mais falar do Grêmio. Não, mas o Grêmio vai se recuperar. Está com jeito. Eu achei que ele já jogou bem contra o Fortaleza. Jogou bem, podia ter feito gol até. Porque a fase é braba, é braba, né? Quem mais? Um, 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 um. Mais um outro assunto aqui. Deixa eu só. Só mostrar para vocês. Olha só. Estrada RS 566. Vamos mostrar aqui. Até não falei com... Amanhã tentar falar com o superintendente do Dair, aqui em Alegretti. Essas duas imagens aí, olha só. É que esse trecho está sendo arrumado ali para receber massa asfáltica. Só que, por enquanto, não chegou naquela fase de receber brita. Que tem uma parte da compactação, que é essa brita. Eles estão, por enquanto, só colocando esse tipo de areião, parece um saibro, para depois começar a colocar brita. Tem vários tipos de brita, tem areia e tal, e vai até ficar a base pronta para receber a massa asfáltica. O que acontece é que chuvas, como está chovendo todos os dias, e agora, por acaso, está chovendo novamente em Alegretti, cria uma paçoca ali naquele trecho. E os caminhoneiros estão fazendo um rali para poder sair do município, ir aos seus destinos, bem como retornar para a cidade. E aí é que vem a queixa. E aí é que vem a queixa. Caso muito semelhante está acontecendo também lá no quilômetro 29, quem vai para o São João, na Casa Redondeza ali. A gente mostrou aqui, né? Parecia o pessoal estava no deserto do Saara. Aliás, o deserto do Saara, lá para o rali Paris-Dacar, é mais compactado do que estava ali naquela região. Amanhã de manhã, estou dizendo já a partir de agora, mas amanhã de manhã, quando o pessoal começar a transitar lá, principalmente máquinas mais pesadas, vão tornar quase inviável para que as caminhonetas possam circular. O pessoal já vai deixando um trator lá de plantão para poder enfrentar alguns trechos de estradas aqui do interior do município. Leonardo Lopes Bica, aplicativo ConectSus. Terra Vermelha, diz o Ribeiro. Leonardo Lopes Bica, boa noite, seu Paulo. Tudo tranquilo. Ah, vamos ver o que é. Importante, informação. Pode ser utilizada a carteira digital no aplicativo do SUS. Ah, isto, 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 isto. Tá. Foi boa a sua intervenção, Leonardo. Pessoal, não precisa levar o cartãozinho da vacinação. Pode baixar um aplicativo. É isso que ela estava nos falando aqui, do aplicativo ConectSus. Que aí, baixa ali, põe o teu nome, né? E ele vai dar a tua ficha, o teu relatório. Isso aí também vai estar valendo aí para quem quiser, né? Levar o seu celular para poder mostrar. Num segundo momento, eu não tenho a menor dúvida que vai acontecer o seguinte. Vai ser obrigado a usar esse aplicativo. Porque esse aplicativo, ele vai ter um controle de onde você está. Como tem o Google Maps ali, né? Que marca onde a gente anda. E vai acontecer o seguinte. Vai ter uma despesa lá. Tu passou o pagamento ali de cartão. Pagaram o Pix. Qualquer tipo de operação. E uma coisa já vai ficar conectada na outra. Então, é um expediente de controle das pessoas e não da saúde. Esta é a real. Estão controlando as pessoas. E não a saúde. A saúde é só a desculpa. Mas eles querem saber o que tu anda fazendo, onde tu anda, com quem tu anda. O que tu gasta, deixa de gastar. E qual é o teu hábito alimentar. Depois você pega essas informações e vende para os bancos das Big Data. Ou, estou enganado. Fabiele Rangel. Boa noite, minha amiga. Leonara Lopes Bica. Então, é isso aí, Leonara. Obrigado pelo toque. Essa terra é vermelha. É, trouxeram de algum outro lugar, né, Ribeiro? Mas eles ficam fazendo a compactação. Isso aí faz parte. A gente vai assistir algumas obras nesse sentido. Aqui, quando fizeram a BR-290, vocês nem eram nascidos. Tenho certeza. Foi em 69. Essas terras aí também apareceram aqui. Quem visitava ali as obras da BR-290, aqui no entorno da cidade, vinha com os pés e os pneus dos carros, totalmente, parecia que ia pegar, parece um saibro. Aquilo ali faz parte. Vou informar bem sobre isso aí, para poder passar a informação bem mais apurada. Obrigado, Sabine. Chegou em casa. Vou tomar um chimarrãozinho daqui a pouquinho. Né? E, como são 20 horas 46 minutos, Bolivar e Eda, obrigado pela presença também. Carmen Carvalho, tu está certíssimo, Paulo. Eles querem ter controle das pessoas, não da saúde. Está visto? Está visto? Isso aí está muito evidente, né? Vamos ver se eu não deletei. Se eu não deletei, eu tenho um vídeo aqui que até não... Eu não selecionei ele, porque eu estava usando ele. Eu usei ele no Facebook. O meu Facebook está lá. Vamos ver se eu consigo. Se eu guardei, não me lembro bem, se eu guardei... Acho que eu não guardei. Acho que não guardei. Passei direto do TikTok lá para o Facebook. Que é o seguinte... Vocês viram, né? Que o que a China já tem, a Austrália já está implantando também, um sistema de controle total das pessoas pelas câmeras de vídeo monitoramento, que eles dizem que é para proteger a cidade, na verdade, para controlar as pessoas. Então, nós teremos isso aí em breve. Aproveitam uma coisa para empurrar outras. A pandemia caiu em boa hora nesse sentido. Para os grandes governos, para quem gosta de controlar as pessoas, e ter elas sobre o seu tacão. Bem, 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 bem. Nós estamos encerrando a edição de hoje. Estaremos de volta, se Deus quiser, amanhã com mais informações e debates de ideias. Quem gostou, quem gostou do nosso conteúdo, pode participar aqui, se somando à ajuda do nosso Pix. Está aí. Gostou do nosso conteúdo? Vai ali, faz um Pix para nós. Ajuda. Outra coisa que é mais simples ainda. Vocês podem, por exemplo, por exemplo, vocês podem também compartilhar o nosso vídeo. Ele é muito feliz. Compartilhem nas suas redes, compartilhem nos seus grupos, nas suas listas de transmissão lá do WhatsApp. Fazem um grande favor para nós todos. Está legal? O que diz a Sabri? Este controle e a perversão é evidente e muitos cidadãos de bem acentuam e participam dessa loucura. Pedrinho, a marca da besta. Começa pelo chip do nosso celular e cartão de crédito. Eles sabem tudo. O Google diz ali quantos quilômetros a gente andou por mês. Então é isso. Grande abraço. Estou indo. Se Deus quiser, amanhã, com mais informações, debato e ideias com vocês, tenham todos uma boa noite. Aproveitem a chuvinha aí, para fazer o que lhes dê prazer. Está bom? Grande abraço. Estou indo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.